Sou índio largado O meu sistema é bruto, até reconheço Pois viro do avesso se mexer comigo Ser gaúcho é nascer do pago E tomando trago em uma tertúlia Num fogo de chão, assando um borrego Índio sertanejo da cor de cuia Nasci na estância de Santa Maria Passo montaria, bem desse guri De chapéu tapeado, vivo pelos campos Igual pirilampo e também muriti Meu sangue gaúcho que trago na veia Que corre e bombeia o meu coração Em a cor dos olhos da minha xerua E da erva crua do meu chimarrão Ser gaúcho é nascer do pago E tomando trago em uma tertúlia Num fogo de chão, assando um borrego Índio sertanejo da cor de cuia Nasci na estância de Santa Maria Passo montaria, bem desse guri De chapéu tapeado, vivo pelos campos Igual pirilampo e também muriti Meu sangue gaúcho que trago na veia Que corre e bombeia o meu coração Tem a cor dos olhos da minha xerua E da erva crua do meu chimarrão Ser gaúcho é nascer do pago E tomando trago em uma tertúlia Num fogo de chão, assando um borrego O índio sertanejo da cor de cuia